Fique em dia com a notícia, a difusora passa a apresentar Rádio Comunidade, o mais completo programa de entrevistas e debates, Rádio Comunidade. Treze, boa tarde, nós estamos chegando, hoje é segunda-feira, hoje é dia vinte e um do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis. Uma excelente tarde pra você que está nos acompanhando, uma excelente, feliz e abençoada semana. Bom, o Rádio Comunidade, como sempre, trata de assuntos e leva informação que trata dos anseios da nossa querida patrocínio, cidade circunvizinhas, né? E hoje nós vamos falar de uma campanha muito bacana, que é uma campanha voltada pra esse espírito que a gente acaba adentrando nele a partir de agora, que é um natalino, fim de ano, né? A gente com os corações mais amáveis, mais dóceis e tal, e de forma mais tranquila, né? Pra participar de campanhas e, de repente, agradecer, de certa forma, a Deus por tudo que, no decorrer do ano, conseguiu, né? Então é uma oportunidade. Então, nós vamos agora falar de uma campanha promovida pela cooperativa dos cafeicultores da região do Cerrado Mineiro, a ExpoCACER. Campanha essa, intitulada de Natal Feliz. Essa campanha que faz parte aí do modo de responsabilidade social que a cooperativa tem, não só com a região do Cerrado Mineiro, mas de forma especial com a nossa querida patrocínio. Meio dia e 14, eu recebo pra conversar conosco, falar desta parceria, né? Firmada entre a própria cooperativa, com a imprensa local, de forma especial aqui com o Grupo Difusora de Comunicação, né? Na divulgação, pra que mais pessoas possam receber a informação e enganjar nesta ação, contribuindo com pessoas que talvez não tenham tanta oportunidade de ter um Natal, uma ceia mais farta, né? Nós estamos recebendo, ela que é a diretora de Comunicação e Marketing da cooperativa, a Poliana Dias, tá aqui conosco, juntamente com o Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Eduardo Machado Arantes, pra batermos um papo e levarmos estas informações pra você. Não é isso, Poliana? Seja bem-vinda aqui ao programa Rádio Comunidade. Bom dia, Zé Antônio, bom dia a todos os ouvintes da Difusora. Iniciamos essa semana a nossa 15ª edição da campanha Natal Feliz, da Expo CACER, como você disse, nossa ação de responsabilidade social. A expectativa é muito boa pra gente alcançar bons números esse ano e conseguir ajudar várias famílias que precisam dessa cesta básica, como um presente de Natal, proporcionando uma celebração mais tranquila, mais alegre. E esse é o nosso intuito e por isso a gente tem trabalhado junto ao comércio local, os empresários, os nossos cooperados, clientes, parceiros comerciais internacionais, até solicitando essas doações e contando também com a população de patrocínio pra nos ajudar, nos auxiliar e juntos proporcionar um final de ano de muita alegria pra essas famílias. Propolina, a gente sabe que nos finais de ano muitas pessoas aproveitam, né? Há muitos oportunistas aproveitando pra usar uma campanha de uma ou outra empresa pra se dar bem lá na frente, sabe-se lá qual a finalidade. Pra Expo CACER, vocês estão fazendo esse pedido no comércio, no porta-a-porta? Se tiver, de que forma? Há características pra que a comunidade reconheça se é ou não uma campanha da cooperativa? Sim, este é um problema que a gente já enfrentou anos anteriores e eu deixo aqui o recado, reforço que sempre que alguém da Expo CACER for solicitar doações estará devidamente uniformizado, portando o crachá da empresa com o nome, as cartas vão em papel timbrado, envelope personalizado e também os recibos de doação. É muito importante que aquele que faz a doação solicite o recibo e o recibo da Expo CACER é identificado com logomarca, CNPJ, inscrição estadual, pra que a empresa também possa utilizar ele de forma garantida, né? Que fez essa doação. Então, é muito importante que aquele que faz a doação se atente a esses pontos e a gente também, eu deixo aqui, se você quiser, a gente pode até reforçar que a gente tem uma conta, uma conta corrente pra depósito dessas doações. É uma conta específica pra uso dessa campanha, que já é utilizada há vários anos, é só pra esse fim. Então, também se quiserem fazer o depósito pra não correr esse tipo de risco, né? A gente também tem essa conta. É só entrar em contato com a Expo CACER através do telefone 38399300 que a gente passa todas as informações. E essa conta, inclusive, há uma identificação quando, se porventura, a pessoa fizer o depósito que vai sair no nome da Expo CACER? Sim, vai sair no nome da Expo CACER. E caso a pessoa não queira fazer depósito identificado, pra nós também não é necessário. Às vezes a pessoa quer fazer uma doação, não quer se identificar, a gente não tem, não faz essa necessidade de depósito identificado. Bom, e qual banco e agência, pra que as pessoas que estamos ouvindo, que queiram fazer esse depósito? É no Banco do Brasil, agência 4202, dígito 1, conta corrente 4549, dígito 7. Na dúvida, pode manter um contato com vocês? Sim, pode entrar em contato com o Departamento de Comunicação da Expo CACER através do telefone 38399300 ou nos procurando pessoalmente, que a gente, né, até bom, vai conhecer a nossa casa nova, a gente toma um café, troca informações, bate um papo, a gente tá aberto pra receber todos lá. Com relação às doações, há um valor específico a partir de valor X ou independe? Não, independente. A pessoa pode doar desde alimentos inseparados, cestas básicas, depósito em conta, dinheiro, pode levar o dinheiro na Expo CACER, a gente aceita qualquer tipo de doação. Há valor mínimo pra doação? Não, não há valor mínimo. A gente aceita qualquer tipo de doação. O que a gente quer é que as pessoas se envolvam, porque, como a gente sempre reforça, não é uma campanha da Expo CACER. É a Expo CACER quem conduz a campanha com a população de patrocínio. Agora, há de se ressaltar que há um envolvimento não só dos parceiros de vocês, mas de vocês, os colaboradores da cooperativa, né? Todo mundo veste a camisa. Sim, há uma união de esforços. É impossível fazer essa campanha sozinho. É impossível. Então, quanto mais a gente divulga, mais a gente dissemina, mais pessoas abraçam, o resultado sempre é melhor. Então, hoje a Expo CACER conta com uma média de 200 funcionários, 200 colaboradores e mais de 500 cooperados. Então, é o momento da gente unir mesmo os esforços da cooperativa pra gente proporcionar um bem pra tantas famílias que necessitam. Agora, vocês, como ocorre nos últimos anos, em 2016, novamente convidou a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, pra ser parceira, né? Como é que ficou essa parceria pra 2016? Bom, eu até brinco, né? Que a gente tem um problema bom que a Secretaria de Desenvolvimento Social nos ajudou a solucionar. Que a campanha cresceu muito e o cadastro, a triagem e a distribuição ficou quase impossível pra Expo CACER fazer. Então, foi uma parceria muito proveitosa. Pra nós, é de imensa importância que a Secretaria esteja conosco, nos ajudando nesse processo, pra que a gente tenha certeza que as famílias que vão receber são realmente as famílias que precisam. Então, como eles já têm, ao longo do ano, esse acompanhamento com as famílias, as que são referenciadas nos CRAS, é mais fácil, é um caminho mais fácil pra gente chegar até essas famílias. Então, novamente, nós fizemos o convite, eles aceitaram, de bom grado, e a gente vai, mais uma vez, conduzir essa campanha com muito amor, né, doutor Eduardo? Com muito amor, com muita simplicidade, e eu acredito que com muito sucesso. É o que a gente espera. Bom, eu aproveito pra conversar com ele também, o Secretário de Desenvolvimento Social do município de Patrocínio, Eduardo Machado Arantes, com o secretário mais uma parceria firmada com a cooperativa, né? Eu sei que o senhor, através da Clarete, enfim, os CRAS, recebem lá esses pedidos, de forma especial, nesse fim de ano, né? Ou seja, nos fins de ano, inclusive de crianças, pedindo uma cesta pra auxiliar ali no dia a dia da família. Como é que estão os preparativos pra mais uma campanha, pra mais uma parceria? Prazer falar com o senhor. Prazer é nosso, prazer é meu, de estar aqui na Difusora, novamente. Agora, a Poliana disse que a participação da secretaria é muito importante nesse processo. O que eu quero dizer é o seguinte, a secretaria é apenas coadjuvante nesse processo. E é muito importante pra nós, enquanto Secretaria de Desenvolvimento Social, para a Prefeitura Municipal de Patrocínio, que tenhamos empresas como a Espocacer, que tem esse sentimento mesmo social, tem a alegria que a Poliana falou, de estar fazendo esse trabalho. E a gente está pronto sempre pra ajudar e sempre agradecendo, e sempre agradecidos pelo convite, pela participação que a Espocacer nos permite ter todo ano. É uma forma que a gente vê de poder realmente fazer a alegria dessas famílias no final do ano, famílias que passam por dificuldades, às vezes imenso o ano todo, famílias que às vezes têm trabalho, têm emprego durante a safra de café, que está a cada período, a cada ano mais curta, a cada ano mais mecanizada. Então, a cada ano, menos pessoas estão envolvidas nas colhetas. E essas pessoas, às vezes, sem um preparo adequado, sem um curso profissionalizante, que também a gente faz através do CINE, através da Secretaria dos CRAS, para que as pessoas tenham outra atividade, mesmo assim, ainda, principalmente nesse período de fim de ano, porque nós já estamos em entre safra, essa sexta é muito importante. É muito importante. E a gente fica muito feliz mesmo de poder estar participando. Esperamos que tanto a Espocacer, que já tornou esta campanha perene, possa perenizá-la ainda mais, e que a futura administração também possa continuar parceiro. Porque, se é bom para a Espocacer, é excelente para nós da assistência social. Bom, secretário, eu sei que muitas famílias estão recebendo essa notícia agora com um olhar de tipo, poxa, eu vou lá para garantir a minha cesta. Como é que vai ficar essa divisão através da Secretaria, que é a responsável por escolher, fazer a triagem das famílias que as receberão? Bom, todo ano, essa triagem é feita através das famílias que já são conhecidas nossas, que já são referenciadas, e através dos pedidos. A maioria das pessoas que nos pedem, que nos visitam para esse pedido, já são, de alguma forma, conhecidas da Secretaria. E as que não são, as que não forem, nós não fazemos a distribuição nem da nossa cesta, da cesta que a gente doa em casos emergenciais, das famílias que fazem a varrição de rua nos finais de semana, também para ganhar em troca a cesta. Nós não fazemos, sem que as assistentes sociais da Secretaria façam a visita, façam o levantamento, o que a gente sabe, com todo o esforço que a Esfocacer faz, que a Poliana e a equipe dela fazem para conseguir arrecadar o maior número de cesta, o maior volume de alimentos, não dá para resolver o problema de todos que querem. Às vezes, nem de todos que precisam. Tem uns que precisam e tem uns que querem. Então, precisa haver essa seleção, não há uma garantia. A única garantia que existe é que a Secretaria tem feito e vai continuar fazendo um trabalho muito sério de seleção, porque isso não compromete só a nós, do poder público, mas pode comprometer também a essa grande empresa de que se a empresa tivesse um coração, seria enorme. Mas ela tem aí, quantos corações, você diz? Em torno de 200 corações. Então, a responsabilidade da gente é muito grande para que cada coração desse, lá da Esfocacer, bata tranquilo que o esforço foi, na finalização, realizado de uma forma adequada. Bom, então, essas famílias podem fazer o pedido de uma visita da assistência social lá no seu seio para ver como é que está o dia a dia delas para daí sim, depois, quando houver a divisão das cestas, se ela se enquadrar, receber. É, na realidade, não significa que toda família que nos procurar vai receber a visita, não, porque essa visita é feita cotidianamente. nós temos em todos os nossos CRAS, as nossas assistentes sociais, temos um assistente social também que fica lá na própria secretaria, e nós fazemos dezenas de visitas semanalmente, às vezes, dezenas diariamente. Então, muitas famílias nem precisam da nossa visita para ter o diagnóstico, mas aquelas que ainda não são referenciadas, que não são nossas conhecidas, terão sim a nossa visita. Secretário, para fechar, 2015, muitas famílias foram atendidas por esta campanha encabeçada pela Espocacer? É, 2015, 650 famílias foram atendidas e inúmeras entidades também foram atendidas pela Espocacer. Não é a nós? Cuidamos da distribuição, da entrega para estas famílias, normalmente, feitas também com a presença de representantes da Espocacer, e a Espocacer distribui também cestas de alimentos para entidades assistenciais. Secretário, muito obrigado pela visita e as informações aqui prestadas e sucesso para vocês em mais um ano nessa campanha. Muito obrigado, Zé Antônio, obrigado à Difusora, que é uma grande parceira desta campanha, é uma grande parceira nossa, do município, do cidadão, das empresas, das entidades, a gente tem muito a agradecer à Difusora por essa participação efetiva comunitariamente. Bom, agradeço também a Poliana, que como eu disse, é assessora de comunicação e marketing da Espocacer, e está conosco hoje falando dessa parceria em mais um ano sendo firmada. Poliana, quem se sentir no direito, então, pode já procurar vocês lá na Espocacer, não precisa, tipo, esperar, não, todo ano o pessoal me liga e tal, não precisa nem esperar esse telefonema, já pode a partir de então procurar vocês para fazer a sua doação. Sim, deve, deve nos procurar. Nós estamos abertos, né, para receber essas doações, as cartas da campanha tradicionalmente já foram enviadas, então o pessoal já vai ver a notícia sobre a campanha, divulgação da campanha já, e aqueles que se sentirem, né, no desejo de ajudar, estamos lá para tomar um café, conversar e receber a doação e juntos poder proporcionar o Natal melhor. Qual que é a expectativa, qual que é a meta de vocês de arrecadação? Eu sei que a cada ano vocês crescem um pouquinho a meta para 2016, qual é? Bom, nossa meta, a gente fala que a nossa meta não tem meta, nossa meta é ajudar o número maior de famílias que a gente puder, o ano passado foram 15 mil quilos de alimentos arrecadados, nosso recorde foi em 2014 com 20 mil, mas a gente sabe que o momento é delicado para a economia, o que a gente quer é que as pessoas ajudem, nós não temos meta para bater, não temos meta para bater, a gente tem um objetivo que é ajudar as famílias carentes, então a quantidade arrecadada com certeza vai chegar em lares que necessitam e esse é o nosso objetivo e essa vai ser a nossa alegria. Certo, Poliana, muito obrigado por estar aqui falando dessa campanha, esclarecendo para a comunidade os moldes que ela vai ocorrer, até mesmo para que pessoas não entrem em contato com vocês, olha, eu quero uma cesta e tal, então tem todos os mecanismos para que isso possa ocorrer. Levo o nosso abraço ao Ricardo Bartoli, que é o presidente do Conselho de Administração da Cooperativa dos Cafecultores do Cerrado, a Expo Cacé, Simão Pedro de Lima, o superintendente, enfim, a turma toda lá, os seus companheiros, muito obrigado por escolher aqui o Grupo Difusora de Comunicação para repassar essa informação e mais um ano para a comunidade, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês e a Antônio e toda a equipe da Difusora pelo apoio, ano após ano, concedido para a nossa campanha, sem o apoio de vocês da imprensa, realmente seria muito mais difícil, então a gente conta com vocês nessa empreitada, levo o abraço para todos lá, vocês sabem que a Difusora é muito querida por nós, estaremos juntos, esperamos voltar aqui ao final de dezembro, né, doutor Eduardo, para divulgar os nossos resultados. Meio dia e 31, não dá mais tempo, um abraço a todos, uma excelente semana, vem aí o Jornal da Itaciaia, até amanhã, ao meio dia e sete.